Fala pessoal, TV Joca do Ar pra falar sobre compras. E vamos falar a verdade, né? Não importa quanto dinheiro uma pessoa tenha, todo mundo prefere, se puder, pagar o menos possível quando for comprar alguma coisa. Por isso, muita gente fica louca quando vê uma promoção inacreditável. Promoções são normais, mas em alguns casos pode ter coisa ruim por trás de um preço muito baixo. Isso porque no preço do produto estão embutidos todos os gastos que a empresa teve pra produzir, como por exemplo, matéria-prima, transporte, mão de obra. Se o preço é muito baixo, é porque em alguma parte da produção a empresa conseguiu baixar o custo. E um jeito muito sacana de baixar o valor da mão de obra é pagando mal os funcionários. Ou os colocando em condição de trabalho muito ruim. Ou pior ainda, usando trabalho infantil. E infelizmente, isso ainda é realidade. Uma pesquisa mostrou que as crianças que vivem em Dhaka, capital de Bangladesh, trabalham entre 8 e 13 horas por dia. E você achando que o seu professor é chato e que a aula demora pra passar. Quem foi o cara que regulou a temperatura? Nesse caso de Bangladesh, o trabalho das crianças é principalmente na confecção de roupas, que são vendidas por todo o mundo. Isso não ocorre só com roupas não, viu? Mas sim com diversos outros tipos de produto, como por exemplo, os eletrônicos. O problema é que nesses países é muito difícil impedir esse tipo de prática, porque geralmente eles não têm leis trabalhistas fortes e as empresas não são punidas quando empregam crianças. Além disso, como a maioria das famílias vive em situação de extrema pobreza, os pais acabam deixando as crianças trabalharem pra ajudar nas contas de casa. Então quando você ver aquele made in Dhaka, que você não sabe nem falar, não sabe nem de onde é, desconfie. Mas não pense que isso só acontece lá fora não. Aqui no Brasil existem muitos casos de menores trabalhando em plantações e em confecção de roupas e calçados. Olha, tem fibra, proteína, vitamina C, mas foi feito com trabalho infantil. Ai, mas não tem glúten. Ai. A pergunta de hoje pra vocês é de que maneira o trabalho infantil pode prejudicar o desenvolvimento de uma criança? E o que as crianças perdem com isso? O que elas deixam de fazer por estarem trabalhando? Responde aqui embaixo nos comentários pra gente. E não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações pra receber um alerta toda vez que a gente lançar vídeo novo e claro, entrar no site do Jornal Joca que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. É isso aí pessoal, até mais. Tchau.